Olá, seguidor, seguidora, quero aqui compartilhar com vocês rapidinho aqui alguns lucros aí da última semana, tá? 4, 5 dias aí do nosso projeto aí da nova turma Copia e Cola, da estratégia Copia e Cola com base aí em operações, no resultado correto. Então aqui vocês podem ver que nós temos aqui já uns valores interessantes, como esse aqui, né? Além desse valor, vamos subir aqui, ó, quero compartilhar com vocês, tem esse aqui também, mais 10 dólares, valores em dólares, tá? Na maioria dos pretos aqui, e temos aqui também mais 9 dólares, olha, isso é por entrada, tá, pessoal? Ou seja, aqui é assim, você não tem que, se tomar um red, não tem que ter 10, 15 gris para recuperar aquele red. Aqui você toma, se ocorrer um red, uma adversidade, em meio jogo próximo você recupera o que você perdeu, né? E aqui mais aqui contra o Corinthians e o Fluminense, tá? Quanto é que é aqui, ó, nós temos aqui, ó, mais 9, quase 10 dólares, tá? Não tinha terminado o jogo ainda. É, aqui tá com o Barcelona e o Bayern de Munique aqui, ó, mais 10 dólares. E por aí vai, né? Tem outros aqui, ó, mais vários prints aqui que eu não vou abrir. E temos aqui também, vamos ver aqui, ó, olha que fantástico aqui, o do Mallorca, contra o Espanhol, 1 a 1, 9 dólares. É, e temos mais aqui, ó, aí fechamos aqui o nosso dia aqui na nossa banca, só com essas entradinhas. Cada dia, ó, 143 dólares, tá? E aqui temos mais, vamos procurar mais aqui do nosso grupo aqui, tá? Essas aqui são as entradas aqui. E eu boto aqui meus prints do dia também, aqui no caso do dia do extrato. 522 dólares, tá? Aí pode ver, ó, 1 do 11, tá? 1 do 11, hoje são 7 do 11, tá? E temos mais aqui, vamos buscar mais um pouquinho. Aqui é da Chorbet, que eu provei o saque de Chorbet que nós fizemos aqui, ó. É, mostrei o saque aqui pra galera, 300 reais de saque. E aqui também de novo, aqui ó, 316 dólares, 2 do 11. Fechando aí com a nossa estratégia, resultado correto, tá? É, temos aqui também, fora as várias centenas de prints aí gigantes, com esse aqui de 11k dólares contra o Bahia e Flamengo. E temos aqui também 12 dólares. Esse dia aqui fechamos aqui com um pouco 3 joguinhos, mas 12 dólares. Mas o que importa é fechar no guisasse e fazer volume, tá? E temos mais aqui, ó, como esse jogo também aqui do Santos. Havaí, temos esse aqui também, ó. Resultado correto, se não quiser Havaí, ó. Quase 6 dólares, o jogo não tinha terminado, 63 minutos. Tá? É, se nós viermos aqui, ó, você vê que o risco são 5 dólares. Já tava com quase 6. Então, por isso que se você toma um Red e meio jogo, você recupera. Temos aqui também o Santos, é vai no final, ó lá. Quanto é que deu? 9 dólares. O risco era de 5, dobro, 100% no mínimo. E aqui de novo, nós aí, mais quase 90 dólares a diária, 5 do 11. Aí a nossa banca fechando com chave de ouro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Tem esse jogo do Fortaleza aqui também, é 3 dólares. Aqui era só no comecinho ainda, é intervalo. Ah lá, já 6 de risco, já tinha mais de 50% já de lucro. E aqui no final, aqui com o Fortaleza e Atlético Goianiense, 7 dólares. Mais 7 dólares pra caixa no final do jogo aí, terminado. 7 dólares mais do que os 6 de risco, tá? Então aí, esses são a nossa estratégia. Mas aqui hoje, 6 do 11, agora virou meia-noite, são 7. Mas, então praticamente hoje aí, mais 85, quase 86 dólares. Só nessas entradinhas aí que nós fizemos, tá? Aqui temos umas prints aqui, ó. Aqui já é de membro, ó. Ele aplicando a estratégia também, ali ó, com 7 euros, tá? Membro que tem uma banca baixa aí, abaixo de 100 dólares e 7 euros. Ah, fez mais aí de 30% de outros membros e seguidores aí, aplicando as nossas estratégias, Martin Gay, etc. E é só correr pro abraço. Bom, galera, é isso que eu quis compartilhar com vocês aí, tá? O sucesso, então, link aqui pra você participar do projeto Copi e Cola, tá? Vai só copiar e colar e seguir fielmente e correr pro abraço. E tem lucros estratosféricos. Então esse projeto só vai perdurar, ou seja, só vai durar durante a Copa do Mundo. Aproveite, uma vez cliente do Grinzaço, todo e qualquer produto no futuro, você vai ter aí 50% ou mais de desconto, porque você se tornou cliente, tá? Ah, eu quero acesso agora a todas as outras técnicas secretas e estratégias, além de outras do resultado correto, que eu liberarei lá somente para os imortais. Então, você terá um desconto de 50% ou mais, tá? Porque você já é cliente nosso. E ao aderir agora, fazer o projeto aí da Copa do Mundo, tá? Clica no link que você vai saber o valor, tá? Já vou adiantar, é apenas R$189,90, tá? E aí você já vai participar desse projeto. Você viu ali que com os sprints aqui você tira isso num dia, tá? Fizer 5, 6 jogos, você tira essa diferença num dia. Então são 30 dias aí pra você operar jogos da Copa do Mundo, aplicando essa estratégia inédita e inovadora, com base no resultado correto. E ainda terá 60 dias grátis da plataforma Grinzaço de Estatísticas, a maior que tem a maior probabilidade de acertar. Então só a mensalidade dela é R$80,00, tá? R$79,90. Então o valor, ou seja, o projeto, a técnica, a estratégia tá saindo de graça, beleza? Então mais informações tem aqui, entre no grupo, entre em contato com os administradores do grupo pra que você então participe agora e pare de quebrar banco e enriquecer mais as casas de apostas, beleza? É isso aí, nos vemos no próximo vídeo com lucraços como esse e que o Grin esteja sempre conosco.